Frio, as hortaliças sofrem mesmo com esse período e por isso os preços vão lá em cima quando a gente encontra pra comprar, né? Estamos aqui na Ceasa, vou conversar com o Josué Lopes, gerente de divisão técnica da Ceasa. Josué, o que que aumentou, o que que esse frio faz com algumas hortaliças? Bom dia. Bom dia. Bem, os produtos, as hortaliças verdes, no geral, todas elas sofreram uma alta considerável. Então, comparando aí do dia 15 pra cá, como o parâmetro do dia 15 de junho, nós tivemos alta para alguns produtos em média 100%. Temos abobrinha, pepino, chuchu, quiabo, giló, tomate, vagem, todos esses produtos tiveram preços consideráveis. E é por causa do frio mesmo, né? Sim, já era uma situação previsível, né? Mas inevitável, porque realmente o frio traz, cria toda essa situação de alta para esses produtos. É o que você disse, né? Todos os anos acontece, a gente sabe que vai acontecer mesmo, não tem como a gente lutar contra uma coisa que é da natureza, contra o clima, né? Não tem como, a natureza é previsível, mas inevitável, não tem como. Em contrapartida, também temos aqueles produtos que são as aizes, tubérculos, que estão baratos. Nós temos aí a batatinha, a cebola, o cará, o inhame, a mandioca, a cenoura, a beterraba, esses produtos estão baratos. Então, o consumidor tem como escolher e buscar esses produtos mais em conta. A gente está mostrando bastante fruta aí, não é bem o nosso objetivo, é mais verdura, hortaliças. As frutas também sofrem com esse preço, com esse tempo? Não, as frutas não. Elas são bastante, são extremamente sazonais. Então, na época dela, o que ocorre, por exemplo, no caso da melancia, cai é o consumo. E aí cai o preço. Então, aí já não é em função da questão climática, mas sim o fator sazonal. E as folhagens, Josué? As folhagens é só se caísse uma geada. Ou na época da chuva também, quando aquelas chuvas intensas. Em alguns lugares teve geada aí nessas últimas semanas. É, aí sim. Se tiver geada, aí as folhagens, no geral, aí compromete. Mas fora disso, não. O Marcelo, o jeito mesmo é o consumidor saber equilibrar. Eu não vou passar muito daqui, porque você consegue ver pela imagem. E o tumulto que está aqui, não vou colocar a nossa equipe em risco. Mas, realmente, o consumidor que vem aqui, ele tem que saber escolher. Ou quando vai à feira também, saber trocar uma coisa pela outra e equilibrar na hora de fazer a compra, né, Josué? Sim, o consumidor tem que se manter, vamos dizer assim, antenado, monitorando esses preços. E também exigir do varejista lá na ponta os preços. Olha, na Seasa não está desse jeito, porque o que eu tenho constatado em alguns lugares aí, supermercados, é que os preços caem aqui e eles mantêm com preços elevados lá na ponta, lá no varejo. Alguns supermercados. Esses dias eu vi coisas que eu fiquei abismado em relação ao preço de alguns produtos que eu vi. Que realmente não condizem com a realidade do setor atacadista aqui da Seasa. Tem que ter conhecimento e pesquisar bastante, Marcelo. Pesquisar sempre. E a pergunta que todo mundo quer saber, a resposta que todo mundo quer saber, né, Natália? Tem alguma previsão para cair os preços das hortaliças, já que teve esse aumento aí por conta do frio? Vai assim até o fim do inverno? Ou não? Porque o nosso frio aqui é curtinho, né? Já meio que está passando. Tem previsão para que esses preços comecem a cair, comecem a baixar? Tem, tem. Assim que começa a regularizar a temperatura aí, vai regularizar. A expectativa é essa então, viu, Marcelo? Com a chegada daquele tempo um pouquinho mais quente, os preços também caiam um pouquinho.